Eu falei pro Fernandinho que se ele não agilizar esse trabalho dele, ele vai ficar sem presentesia dos pais. Ou eu dou um outro presente pra ele ser pai novamente. Tá perdendo porque eu falo o mesmo, cara. Não, né? Não? Como que você conseguiu? É um quadro maior que esse, hein, irmão? Pera e segure. Deixa eu filmar aqui. Estamos aqui no shopping. Deu, gente. As netas são deles. Eu não tenho obrigação nenhuma. É pra começar o vlog ou não? Ela engolou seco, irmão. Bom dia, irmão. Começamos o vlog. O que aconteceu? A cadeira tá aqui já. Já foi tirado, Gui. Ela falou que começa o vlog colocando a cadeira. Credo, tio. Não, mas tem o tapete pra gente pôr, o quadro pra gente pôr. Gente, o que aconteceu que eu não vi? Ah, ó, Fernandinho. Coloquei onde, Guilha? Nossa, amor. Gente, cheguei agora da academia. Tá rolando uma música aqui em casa. Não sei porquê. Caraca, gente. Tô cansada. Demais. Eu tô num nível de cansaço. Deixa eu ver. Se esse sono pega, hein? Cheguei. Vocês estavam cantando parabéns. Oi? Ai, e agora? Ganhou presente. Era a festa da Lana? Ganhou esse presente. Era a festa da Lana, galerinha? Olha. Me vem. Ai, tô com um sugo sorrível. Esse presente que a mamãe deu pra Lana. Princesa que veio no aniversário da Lana. Eu tava? Na academia. O que você fez? Ai, o Paulo é doido. Ai, o Paulo é doido, gente. O Paulo fez a gente correr tudo isso aqui. Ai, vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. O Paulo fez. Ó, a academia que eu treino é aquela ali. Ele fez a gente correr tudo isso aqui. Dá a volta toda no lago. O lago é ali. Não sei se vocês vão enxergar. Tem uma pontinha do lago aparecendo. A gente deu a volta. Ó, o lago lá no fundo. Deu a volta em todo o lago. Fez oito burpees. Voltou pra academia. E fez mais alguma série de treinos. Tô com vontade de chorar, né? Eu espero mesmo que a Laninha cresça e tenha essa mesma imaginação que a Lili tem. A Lili brinca muito assim, ó. De tudo cria. Ela fica muito tempo brincando sozinha, criando. Ó a cabaninha que ela fez. Eu amo isso. Nossa, eu olho isso aqui pra mim. É alegria. Já tomei meu banho. Tava conversando com a minha mãe sobre o presente de Dia dos Pais. Pra deixar tudo organizadinho. Eu tenho dois pais, né? Meu pai biológico, o Sirinei. Eu tenho o meu pai, o Luiz Henrique. Que me criou desde quando eu era pequenininha. Tenho o Fer, que é pai das minhas filhas. Então, três presentes de Dia dos Pais. Graças a Deus. Amém. Ah, graças a Deus. Ficou muito feliz. Graças a Deus mesmo. E aí, eu tava combinando com a minha mãe. Que eu quero sair hoje com ela. Comprar papel de presente. E aí, tava falando, mãe, me ajuda. Enfim, vamos almoçar agora. Não acredito. É o macarrão da dona Sônia. Queijinho. Não, não coloca queijinho pra ela em linha, não. Ela não... Já falou... Dona Sônia, como que a senhora não me contou isso hoje de manhã? Ah! Que surpresa boa. Que surpresa feliz. Gente, que pena que vocês não podem experimentar isso. Porque elas têm maldosa. Isso aqui, gente... Vocês não têm noção o quanto isso é bom. Meu Deus. É o macarrão da dona Sônia, né? Gostou, Arlete? Bom, né? Maravilhoso. Meu Deus do nada, um ser aqui na minha perna. Oi, boneca. Tudo bem com você? Deixa a mamãe tentar levantar essa câmera. Pra mostrar o penteado que a gente tá fazendo, né? Olha, galerinha. Tá ruim ainda. Deixa a mamãe... Não bate, amor. A câmera tá quase caindo. A gente tá aqui fazendo o penteado da minha pituca que vai pra escola. Olha que lindo. Mas olha, gente. Vira aqui pra mamãe. Aqui, o penteado. É, a gente se inspirou numa amiguinha, ó. Quer ver, ó? Deixa a mamãe pegar pra mostrar pra vocês. Olha que lindo o penteado dessa menininha. Deixa a mamãe puxar o zoom aqui, ó. Ó. Deixa eu puxar o zoom pra vocês verem o penteado. Olha, trancinha e preso com tic tac. A minha mãe tá passando. É, e eu tô cuidando da minha pituca agora, né? Vem aqui. Fica em pé pra mamãe. Em pé não. Sentadinha. A gente tá arrumando o cabelinho. Vira aqui de ladinho, melhor amiga. Tá bom? Olha aqui pra mamãe. A gente tá fazendo, ó. Galerinha, a gente faz uma trancinha. Né, filhota? Separa o cabelo. Faz uma trancinha. A Lili já tem a franjinha. Então eu não deixei um fiozinho sobrando. Só tô fazendo a trancinha. A gente sempre pega penteados diferentes, né, meu amor? Ter filha, mulher, assim, com cabelão, é brincar de boneca, gente. Porque, sério, é cada penteado, às vezes eu fico assim, não é possível, gente. Eu preciso ser criativa. E a gente sempre faz uns penteados de LOL, né, amor? Ah, eu adoro. Enche o cabelo dela de tererê. Gente, achei tererê esses dias pra comprar. Enchi o cabelo da minha filha de tererê. Ah, eu adoro fazer uns penteados. Ó, esse é simples. A gente faz a trancinha. Aí depois você pega esse cabelinho aqui que sobrou. E põe assim, ó. Deixa a mamãe pegar desse lado. Nossa, o papai vai se apaixonar. Olha, só que acho que é mais pra cima. Peraí, levanta um pouquinho a cabeça, melhor amiga. Tem gente mandando mensagem pra mamãe, tem? Olha. Tem a mãe do Lucas. Pra quê? Pra quê? Não sei. Olha isso, gente, como ficou lindo. Ó, olha, gente, trancinha. Levanta a cabecinha, pitoca. Trancinha. E aqui, arrumadinho com elastiquinho. Ficou fofo, né? Eu falei pro Fernandinho que se ele não agilizar esse trabalho dele, ele vai ficar sem presente de dia dos pais. Ou eu dou um outro presente pra ele ser pai novamente. Galera, calma lá. Onde eu tinha colocado meu produto? Essa cor, acabei de achar. Que cor que tem que ter? Leitor, ótica. Gente, seguinte, já deu o horário. Já passou do horário. A gente tem dois trabalhos pra gravar. Eu quero sair comprar o presente desse menino. Tinha cor? Foi por pouco que eu não arrebento a minha cabeça. Tinha cor? Um, dois, três, e... Fala, galera. É depois que eu fiz aquele bolo com as meninas? Fala, meus boleiros. Vou pro jogador de bola. Vai. Meninas, me bateu uma saudade de um bolo que eu fazia com a taça no início do nosso namoro, né? Gente, finalmente esse quadro vai pra parede. Uhul! É hoje. É hoje. Ó. As cadeiras aqui já estão certinho, né? As poltronas, quer dizer, tá com a etiqueta. Temos que arrancar a etiqueta dali. Uau! Que linda! Demarca o Chico. Olha, eu viajando. Gente, juro, eu tava tão encantada que a câmera caiu. Gente! Uau! Vai dar vida pra minha sala, hein? Vai dar vida. Deu errado? Medi. Ah, Caju. Medi errado e errado. Como que você me deu errado, irmão? Errado eu bato com você. Eu me dei errado. Como que você conseguiu? É um quadro maior que esse, hein, dragão? Pera e segure. Deixa eu filmar aqui. Deixa eu filmar. Ah, não. Calma. Tô filmando. Tô filmando. A gente filmou várias vezes. Eu sei se deixar um... Não deu certo, Caju. Não. Vai dar certinho. Os meninos. Os meninos. Os meninos, o caminho de braço tá mais certinho. Cadê o braço? Tá fora? Tá fora. Rapaz, olha. Não. Ela tomou um dedo, cara. O que é? Não, calma. Tenta abrir esse quadro aí, gente. Tenta esticar. Tá quase. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Não tem como. Cadê, Caju, o braço dele? É, abre. Quadrinho colocado. Já tá aqui. Olha só. Olha a visão. Chique, hein? Gente, seguimos aqui gravando. A Leninha acordou. Tá aqui comendo bolo. Ó, amor. Bolei. Tá pedindo mais. Mais. Ela amou o bolo do pai dela. Um, dois, três e... Grava. Ficou lindo demais, né? Vem comer com a gente. Será que ela fala isso? Vem comer com a gente. Você já falou isso, baby? Fazer outro agora. Ah, tá. Vai ficar mais descojado. Vai. Vai, gente. Eu vou subir e mostrar o quadro pra vocês. Mas já estamos abrindo o tapete aqui da sala. Esse tapete já tá fazendo aniversário dentro do plástico. O tio ali tá colocando um quadro no porta-retrato. E essa gatinha a gente quer mamar. Tota, Celi. Ó, olha só. Consegue ou não consegue? O quê? Tá filmando. Vem, Caju, mais um pouquinho. Ai, o móvel. Meu móvel de milhões. Um, dois, três e... Ai, o dedo. O dedo. Um, dois, três e... Arraviado. Puxa o meu dedo também, cara. Tô saindo muito coisa dentro do tapete. Ai, meu Deus. Puxa. Tem queimar com o tapete. Ah, tem queimar com o tapete. É um tapete de palha. É. Vai, vai. Ai, gente. Ainda bem que eu tô amamentando, ó. Eu tô aqui na paz. Não sei de nada. Só tô rindo. Como é que fica junto? Rapaz, tá saindo pedra de dentro do tapete. Nossa, isso que foi lavado o chão aqui hoje. Tá pedra de dentro do tapete. Foi lavado o chão aqui hoje, gente. O tapete deve custar um pouquinho, né, Tassélia? Não. Não? Você tá pisando, gente. Léo, no meu tapete. Vamos, Pery, vamos que chama pra cá, né? Vai, um, dois. Mas não é melhor varrer embaixo do tapete? Não. Eu também vou varrer o tapete. Tô, Tere vai ficar aqui e não sai varrer. Tio, mas e a sujeira? Não dá, não dá. Ai, vai ter que erguer essa caixinha aí. Olha o estresse, olha o estresse. O que que o tio tá fazendo de sapato no meu tapete? Mas ele é... Ele é de tipo corte. Esqueci o nome desse tapete. Gente, olha como um tapete muda o ambiente. Nossa, mudou o ambiente. Eu vou ficar em pé pra mostrar pra vocês, mas essa garotinha, é sério. Ela não quer sair. Ela acordou cheia das personalidades. Olha a cara. Cheia de choro. Olha a cara. Alana, deixa a mamãe sair um pouquinho daqui. Pode ser. Pode ser? Ela trava o meu celular e depois eu não sei o que tá acontecendo. No meio da televisão não. É bom, né? Olha. Você é porque é o meio aqui, ó. O meio aqui. Sabe aí, a gente precisa de uma fita médica a laser. Depois do... Ah, eu vou filmar o quadro lá em cima. Fica em pé, Alaninha. Gente, o tapete mudou a sala. Olha. Gostei. Gostei muito. Gostei no auge. Ó, retinho. Uau. Nossa, gente, ficou lindo demais. Oi, filha. Você gostou também? Olha. Pode deixar. Menino, não tá faceiro, não? É, dia dos pais. É, meu Deus. Então, nem preciso da presente, amor. As meninas... E aí, amor? Preparado? Primeiro dia dos pais, hein? Ai, a calinha dela. Que linda. Gostou? Tinha uma foto ali no urso? Vamos. Vamos lá? Vamos. Vamos. Vamos lá brincar no shopping. Gente, já chegou. Vamos lá? Vamos, Alaninha. Vamos, Alaninha, brincar lá? Vamos lá? Eu já vi aí, mas já chegou. Só tão... Só tão... Fentonante que vão... Paiá, tá, Alaninha. Tô aqui, ó, com as minhas gatinhas. Peguei Lilizinha na escola. Tô na frente da casa da minha mãe. Ó, tá descendo. Ai, meu Deus, tá muito frio. Nossa, tá frio. Gente, ó, o desespero da Alaninha. Vim na loja com criança é sempre uma loucura, gente. Estamos escolhendo o presentinho pro primo que vai fazer aniversário amanhã, pro Luca. Ai, eu amo em loja de brinquedo, é tudo de bom. Gente, que loucura como eu amo. Gente, encontramos João, Maria no shopping. Estamos o quê? Comprando Mac. E a Lili tá aqui no colo. A Alaninha aqui, ó. A Lana sem entender. O vovô vai comprar a comida da Lana. Esse é do João. Gente, a Lana amiu com o pai. Eu já falei hoje pro pai e pra mãe. Sexta-feira. Eu não vou ficar cuidando das netas deles. Estamos aqui no shopping. Deus, gente. As netas são deles. Eu não tenho obrigação nenhuma. Ó. Então ali. Oi, filha. Oi. Amor, a gente não vai comprar hoje, tá bom? Hoje a gente não tá gastando dinheiro. A gente tá só passeando, tá bom? A mãe tá ajudando a olhar um look pro João. O aniversário do João tá chegando. A gente vai dar um look. Aí ele tá ali, eu escuto. É, escolhendo. Ai, que linda, budu. A Lana. Você acha que vai ver, tá? Tá, eu quero ver. Gente, ela tá experimentando. Você viu a sandalinha? É 39, que bonitinha. Que linda. Aí ela tá experimentando. Eu amei. Ai, acendi a luz, filha. Vira de lado. Primeira vez que a mamãe vai comprar uma sandália que serve no teu pé. Quer dizer, experimenta um número maior só pra eu me sentir mais tranquila. Não, não dá. É até isso. Gente, desde que eu comecei a trabalhar com a Ana Paula, eu comecei a melhorar isso. É. Porque eu chegava em casa com roupa tamanho 6 anos. Ai, ficou certinha, Lili. Deixa eu ver, filha. Vamos ver um pra Lana? Ai, que lindo da sua parte, amor. Mas não tem. Não tem. Mamãe já procurou aqui. Não tem o tamanhinho da Lana. Olha, eu tô com a lana. É. Gente, isso, formas de testar um sapato dentro da loja. Ó, a outra colocando. Já quer tirar. Vamos tirar, vamos tirar. Ah, não. Já desisti. Sentei aqui na loja. Porque a minha mãe vai demorar e assim, sentei no chão e estamos aqui com o sapato das meninas. Ah, mãe. Cansei. Eu consigo esticar até aqui. Bora finalizar esse vídeo, amor. Gente, estamos tentando abrir os olhos. São meia-noite. É que o Fê entrou. Ele não abriu a porta do banheiro. Ele se jogou de cabeça na porta. Acordou a criança. Boa noite, galera. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.